O cara entrega resultado pra caramba, mas é pilantra, velho. Se você der mole, ele te rouba, ele fala mal da empresa, ele faz tudo de errado, ele não tem horário, ele não respeita. Esse é o cara que, quando eu começo um projeto de máquina de venda, eu tenho que tirar ele, porque ele sabota o projeto de máquina de venda. O que que acontece? Imagina, dentro da tua empresa, um quadrante com duas perspectivas. Aqui e aqui, X e Y. Imagina que aqui é cultura. É o cara estar alinhado contigo, o cara ter realmente valores. E aqui é resultado, mas vamos chamar de performance. E aí, vamos falar que a gente tem de novo quatro quadrantes. O cara que está aqui embaixo, ou que ele fala mal da empresa, reclama, se atrasa, arruma briga com todo mundo, não entrega nenhum resultado, esse cara aqui é um favor pra tua vida, porque é absurdamente fácil se livrar dele. Você faz, joga ele, tira ele do time. Demite. Promovem empreendedor. Esse cara não é problema. O cara que tem alto alinhamento cultural, mas não traz resultado, o cara que está aqui, teu trabalho é treinar, dar coach, desenvolver, investir na capacitação dele. Você vai trabalhar pra trazer esse cara pra cá. O cara que está aqui é o que a gente chama de estrela. O cara entrega muito resultado e muito alinhamento, o primeiro a chegar, o último a sair, veste a camisa da empresa, defende. Está o tempo inteiro falando bem de você e tal. Qual que é o risco que você tem nesse cara? Segurar ele. Porque a chance de alguém querer roubar ele é muito grande. Você vai ter que fazer, porra, remunerar bem, ter prêmio, de repente dar equity dependendo de quem for e tudo mais. O Sori é sócio e começou como freelancer da Group Machine. O Sori é o cara que está aqui em cima. Cadu, mesma coisa. Então, assim, são pessoas que, velho, Holtz está indo no mesmo caminho. São pessoas que, cara, vão comigo na história. E vai ser difícil eu achar esses caras, alguém pra substituir esses caras. Agora, o que te mata, meu amigo, é o cara que está aqui, velho. O cara entrega resultado pra caramba, mas é pilantra, velho. Se você der mole, ele te rouba, ele fala mal da empresa, ele faz tudo de errado, ele não tem horário, ele não respeita. Esse é o cara que, quando eu começo um projeto de máquina de venda, eu tenho que tirar ele, porque ele sabota o projeto de máquina de venda. O que acontece? Primeiro que ele é marrento. Marrento. Sempre. Segundo, que ele não quer seguir nenhum processo, porque ele acredita que ele serve a melhor maneira de fazer. E aí, quando você vai discutir com ele, ele fala, meu irmão, eu entrego o resultado. Você quer vir com essa historinha? Robô, plug-in, sei lá o quê. Aqui, receita, receita. Eu tenho receita. Tem uma empresa que eu ajudei, que o senhor falou assim, velho, o cara trazia quase 60% do resultado da empresa. Quase 60% do resultado da empresa. Ele falou assim, Thiago, esse maluco, ele é tão sinistro, mas tão sinistro, que o porteiro vem aqui domingo, abrir a empresa pra ele, pra fazer a entrega dele sair. E eu não pago um centavo pro porteiro. Como que ele convence o porteiro a vir aqui? Eu não tenho ideia. Mas ele convence o porteiro a vir aqui pra fazer a entrega no domingo. Só que é um cara, velho, que o dia que ele sair da tua empresa, ele leva a carteira de cliente de barra do braço pro teu concorrente e te quebra. Entendeu? Então, assim, não dá pra você tirar ele da noite pro dia, mas você tem que ter um plano de contingência pra substituir esse cara. Todas as empresas que eu vou implantar a máquina de vendas tem essa estrela, tem essa figura, e algumas eu já vi o cara processar a empresa, outras eu já vi ele levar a carteira de cliente. Ele é muito danoso, mas ele faz duas coisas. A primeira, ele não quer deixar você descobrir o que ele faz, porque se você descobrir e replicar, ele deixa de ser importante. Então, ele não é um cara team building, ele não é um cara que vai compartilhar conhecimento, que vai valorizar. Ele destrói a cultura da empresa. Quando ele vê alguém começando a performar, porra, tenho que puxar o tapete desse cara, porque se esse cara performar, eu vou rodar. E a terceira coisa, é que quando começa um projeto de máquina de vendas, ele trabalha pra sabotar, porque ele sabe que a dependência dele vai ser menor.